Nave, uuuh, planta nessa fita e pare, ué, pare, ué, pare, uuuh, quer pular dentro da nave, ué, nave, ué, da... Dos estudantes, nossa favela ama! Eita caralho, eita desgrama! A sala dos estudantes é mais brava da cidade, é só tapa de qualidade, é só tapa de qualidade! Ano passado foi maior confusão, infelizmente perdi meus irmãos. Esse ano encontrei na batalha da norte, da arte no caldeirão. Foi o Kroi, o Quilua, até o Bigão, Itabéu Basque, que me ensinaram que se a vida for amarga não engula, negunho, só mask. Depois curso pra fora Entendi que eu não sou kamikaze O crime ensinou como é ser um pretinho encaixando na base E o basque me ensinou que as feridas doem mesmo Mas põe gás E o que lua me ensinou que não é só as ruas que passam por fadas Eu te matei em um momento oportuno Com certeza mano agora eu te bajulo Não, não, cê sabe que aqui eu só te aluno Eles te ensinaram, cê não foi um bom aluno Porra, porque você não aprendeu nada Vários caras te ensinou várias paradas Eles te ensinaram como que mostrar uma levada Mas foi o Apolo que te ensinou o real valor da improvisada Então toma, cê sabe que agora você vai sair É cheio de hematoma O Apolo vai fazendo o verso Ele não some, porque no momento ele só soma E vai jogando muito mano Com certeza ele vai derrubando a sua cara feia na lona Daquele jeitão, cê sabe que o Apolo sem R.A.P É igual o Messi sem o Barcelona Daquele jeito, cê tá ligado Que o basque te ensinou o CROI também Mas o que eu aprendi não foi com eles Foi com o meu pai a não ser melhor do que ninguém Daê família, primeiro round, só acerto semifinal Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Apolo Vocês apolam os jurados, 3, 2, 1 Apolam a 0 e tudo que vai Volta Solta o beat Raminhos, o monstro dos beat Vamos que vamos, rapaziada Esse MC tá rimando demais Vamos mandar energia, acerto família Aê Batalhados estudantes, porra Essa é nossa gangue O que vocês querem ver Sangue Pra quem tá arrastando Eu vou ter que ser ignorante O que vocês querem ver Sangue Bota ele, caralho Bota ele, caralho Eu também aprendi com os amigos Eles também aprenderam comigo Se o assunto é batalha Cê sabe que essa escola se repete em ciclo Por isso que eu aprendi com os mano, meu mano Pra poder aqui mandar bem E eu sei que eles me ensinaram algo pra eu no futuro ir além O Bigão ganhou o estadual Depois o Apolo ganhou também Esse ano eu torço o Peligão Nacional Se eu aprendi com ele, olha o ano que vem Porque aqui eu tô bem suave pra olhar na cara Pra te matar com as rima que é mais rara Por isso mesmo aqui você já sabe Para, para não rima Por isso que agora os cara corta e você corta o clima Um corta-brisa Por isso que eu vou jogar seu sangue no meu parabrisa Cê falou que minha cara feia vai pra lona Mas eu vou te explicar Se minha cara é feia é de tanto beijar a lona Se ela é feia é de levantar Nunca caí, nunca perdi Mas cê sabe que eu tô na moral Não fica com ciúme Cê também me ensinou alguma coisa Como não rima mal? Por isso que eu sempre tô me dedicando Tô me acompanhando Eu tô derramando meu sangue e o suor Nesse chão que já vem escorrendo Eu tô correndo, arquitetando Vários planos pra ser um MC Se eu aprendi alguma coisa Com certeza não foi com esse MC Cê aprende com seu pai Como não desmerecer ninguém Eu também aprendi com meu pai Como trata meu filho bem Mas eu vou te explicar Pois pra mim você sempre vai ser o meu eterno freguês Apolo, não seja burro igual meu pai Que não viu a coisa mais esperta que fez E aí família? Cês é, cês tá ligado Quando o bagulho acontece tem que vir na vontade Cê na votação Muito barulho pra quem gostou das rimas do Apolo Diferentemente Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré Cês tá ligado que tinha que jurar 3, 2, 1 Dopré E quem quer terceiro grita SANGUE! SANGUE! Quem começa? Dopré começa Duas rimas, 4 meses de cada Ai caralho Aê, vamo levantar a mão Só quem ama hip rock Às vezes é chato levantar a mão Mas imagina a terça sem estudar de certo Aê, vamo assim Tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hiper Hopê! Hopê! Eu amo essa cultura de hipnotização Barulhos é o Fadeirão, barulhos é o Fadeirão Hey, uou, 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 uou Bota ele, caralho Bota ele Ano passado, big ano estadual E você também E ano que vem É isso que cê quer falar Mas daqui eu não me indigo Não corro perigo Esse ano pode deixar comigo Tem que fazer e não falar Por isso no momento, meu mano, eu vim te calar Cê quer aprender comigo Aprende a ganhar vagas dos sons da rua Já que cê vai aprender Ano que vem, cê tenta a sua Mas calma aí, pera aí Que cê se fudeu O primeiro representante na estudante fui eu Quando teve a seletiva E esse ano como tô me dedicando É a mesma fita Tudo bem Mas eu fui em 2018 Se passei nem era nascido na rima Tava na hora do coito Vai se fuder pra lá Eu já era classificado Você tava vendo o compilation no seu teclado Acalma aí, fera lá Pois cê tá com os meus Quer falar de coito Eu gozando com a alegria de Deus Mas cê não vai entender Que cê pereceu Que gozo é alegria Isso que não percebeu Gozo é alegria Tanto faz, meu mano Eu vou falar que seu verso tá porcaria Cê quer falar de gozo? Cê acostuma Então aproveita, dou pra e sai fora Não rima porra nenhuma Não rima porra nenhuma Ó o tipá Mas toda vez que eu rima aqui Alguém eu vou engravidar A mente nos corações Por isso eu trago a luz É que o meu cérebro na mente já reproduz Aê, na moral, cê se fudeu Infelizmente o Mr. Catra já morreu E esse papel aí não vai ser seu Meu mano, eu tô disperso Infelizmente meus filhos são só os meus versos Ai, muito barulho, senhor Aê, família Terceiro round, sete Resumindo as rimas Autoconsciente com vontade Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dupré Diferentemente Muito barulho pra quem gostou das rimas do Apolo Isso, Apolo por vocês e jurados 3, 2, 1 Dupré, próxima fase, certo? Dupré é o primeiro que... Dupré, próxima fase, certo?